Eu só queria fazer um adendo aqui no começo do vídeo para falar que não são todas as pessoas dessa casa que são insuportáveis, não são todas. Tem sim pessoas aqui em casa que realmente dão suporte, que me ajudaram bastante na questão financeira e também suporte geral no caso, a vez de equipamentos por aí vai, me ajudaram bastante aqui. Então esse pessoal aqui de casa eu agradeço, mas ou tem outro pessoal aqui de casa, uma outra passada do pessoal aqui de casa que realmente não me ajuda em nada. Tem um pessoal aqui que só atrapalha mesmo, entende? Então se eu falar para o povo de casa alguma crítica no caso, é mais para o pessoal que está atrapalhando no caso, sabe? Então que fique bem claro isso aí. Olá porro, eu queria falar para vocês que em breve terá vídeo do canal MBJ em que eu não vou fazer participação, exatamente. Vai ter vídeo do canal em que eu nem sequer vou falar, mas sim algum amigo meu que vai falar no meu lugar. Isso vale para todos os quadros do canal, ou seja, análise, jogo doido, comerciais feio e por aí vai. Tirando o gameplay, acho que é a única coisa que eu vou poder gravar com mais tranquilidade. Mas sobre o motivo pelo qual eu tenho que ficar ausente, é pelo fato de que o pessoal dessa casa é simplesmente insuportável. Então eu vou falar aqui diretamente, para falar aqui também, que por conta do pessoal desse lugar, que não tem respeito nenhum para o meu trabalho, sendo bem sério também, o pessoal que simplesmente não tem respeito de eu mesmo, que fica tirando onda do fato de eu reclamar da interrupção que o pessoal fala aqui, o pessoal tira o meu no caso, fica falando de um par de coisa para me irritar também, fica com o do caminho de vida também, toda santa hora. Então eu sinto muito, mas eu não vou ficar, tipo, o pessoal daqui quer que eu não fique irritado com o povo me irritando. Então eu sinto muito ter que dizer isso, mas eu tenho um total direito de ficar irritado com as interrupções que vocês fazem toda hora, mas infelizmente o pessoal não tem respeito nenhum. E se você que é dessa casa onde eu estou, está vendo esse vídeo também, espero que entenda isso, porque não tem respeito nenhum. E eu digo mais ainda, por conta do que o pessoal de cá está negreciando uma coisa de uma pandemia, eu estou pensando seriamente em fazer quarentena em outro lugar, porque o respeito que tem aqui é nulo. Tem um respeito muito baixo. Então eu sinto muito, mas eu não vou continuar admitindo esse tipo de situação que falta muito respeito.